Música Música Tentando fazer valer aí para essas famílias de quilombolas Estamos voltando aí, hoje é o primeiro dia da roda de samba Todos os músicos com máscara, todos os músicos atendendo as normas da OMS E esperamos que dê tudo certo, se Deus quiser, estamos nessa vibe positiva aí Música Uma coisa que não é falado e que é uma doença muito grave, que acontece no mundo inteiro, é a depressão Entendeu? Então a importância que tem, depois desse confinamento, uma roda de samba É realmente resgatar essas pessoas que estavam sentindo o sol, que estão oprimidas Música